Sr. Presidente, senhoras e senhores senadores, amigos de Mato Grosso e do Brasil, que nos ouvem e nos assistem pelos meios de comunicação do Senado da República. Sr. Presidente, eu gostaria de só trazer aqui coisas agradáveis, que gerassem esperança. Mas isso não é possível, senador Cristóvão. Nós estamos aqui exatamente para fiscalizar e defender o cidadão dos erros, dos malfeitos, dos ilícitos, que insistem em cair sob o dinheiro público. Então, tenho que falar de um tipo de malfeito que me dói mais ainda, e tenho certeza, V. A fraude com o dinheiro destinado a treinar, a preparar os trabalhadores. Na semana passada, todos nós tomamos conhecimento pela imprensa das operações Pronto Emprego e Exopo, da Polícia Federal. Nas duas operações, foram realizadas prisões e apreensões de documentos sobre fraudes e inconvênios celebrados pelo Ministério do Trabalho, com prefeituras e organizações não governamentais, para que estas organizações realizassem, com dinheiro federal, cursos de treinamento e qualificação profissional. Esse dinheiro, ao menos em tese, ia para as organizações, mas não havia curso nenhum. O dinheiro era simplesmente desviado para uma série de intermediários no caminho e as prestações de contas eram falsificadas. Com todo dinheiro público, como todo dinheiro público, esse é um recurso sagrado que pertence a todos nós. Qualquer desvio é uma agressão ao cidadão. Mas por que esse caso é particularmente doloroso, senador Aloysio? Primeiro, porque o Ministério é o Ministério do Trabalho. O Ministério, cujo ministro é a do partido que eu tenho a honra de pertencer ao PDT. Fico, senador Cristóvão Buarque, como vossa excelência, fico como vossa excelência na obrigação, no dever de cumprir a minha função de parlamentar. A minha função de parlamentar e o bom povo do Estado de Mato Grosso, que para cá me enviou para a minha honra, tem o direito, e eu tenho o dever, o povo de Mato Grosso tem o direito de que eu trate deste tema. Mas, fico aqui consternado com isso, mas não muda nada em minha posição. Qualquer servidor público ou agente privado que tenha contribuído para realizar a fraude ou tenha facilitado a sua ocorrência por ação ou omissão, tem que ser investigado. Tem que ser investigado e punido com o rigor da lei, pertença a que partido for. Eu sou membro do PDT e tenho a honra de ser do PDT, mas não tenho qualquer compromisso em passar panos quentes na responsabilidade de quem quer que seja. Eu tenho certeza que o ministro Manuel Dias, ele está a tomar as providências devidas para este caso, mas eu não tenho compromisso com erros, eu não tenho compromisso com malfeitos. Ao contrário, utilizarei todos os recursos de meu mandato parlamentar para exigir o esclarecimento completo desses fatos e a punição dos responsáveis na forma da lei. Aliás, esta é uma providência que foi tomada pelo ministro do Trabalho, o Manuel Dias. Ele já tomou estas providências, mas é bom que nós possamos subir aqui, senador Cristóvão, e dizer, pau que bate em Chico deve também bater em Francisco. Para minha honra, concedo uma parte ao senador Álvaro Dias. Senador Pedro Sataques, não é surpresa para nós a posição republicana que adota Vossa Excelência. E me lembro que quando das denúncias que envolveram o ministro Lupe, nós levantamos que as prestações de contas, de convênios celebrados pelo ministério, não eram analisadas. E chegou-se à conclusão que mesmo que se tentasse analisá-las a partir daquele momento, não haveria quadro pessoal suficiente em razão do acúmulo de prestações de contas que não foram julgadas pelo ministério. Reiteradamente, o governo comete o mesmo equívoco, não só no Ministério do Trabalho, em vários ministérios. Nós já fizemos a CPI da Terra e constatamos o repasse de recursos com devio de finalidade. E o governo mantendo, preservando os convênios e os ampliando, repassando recursos ainda em valores mais expressivos, apesar de todas as revelações, não cumprindo a legislação vigente que exige prestação de contas, transparência na aplicação de recursos públicos. E mais, em relação a essas organizações não governamentais, o governo já prometeu um marco regulatório. Há mais de dois anos houve essa promessa. Esse compromisso foi assumido e o governo não tomou iniciativa alguma para definir um marco regulatório, estabelecendo normas rigorosas em relação à aplicação dos recursos públicos através das organizações não governamentais. Por isso, parabéns à Vossa Excelência. É mais um escândalo, é mais uma crise, mas o governo é teimoso. Ele não toma providências. Sim, de escândalos em escândalos, a saúva vai tomando conta dos bens da República. O segundo ponto triste, senador Álvaro, é que as fraudes nas verbas repassadas ao setor privado para programas de treinamento de trabalhadores não são nenhuma novidade, como bem disse a Vossa Excelência. São centenas de casos que se arrastam há décadas. Esse tipo de contratação de serviços é um dos mais vulneráveis à fraude, principalmente porque o produto que é fornecido é intangível, intangível. Ele não pode ser tocado. É muito mais fácil para um desonesto esconder que uma aula que não foi dada do que esconder a que uma obra não foi feita. Exatamente por isso é que apresentei já em março deste ano um projeto de lei de número 101 de 2013 que estabelece critérios gerais de controle para a execução de programas de treinamento e qualificação profissional custeados com recursos da União. Nesse projeto, eu proponho regras mais rígidas de fiscalização e prestação de contas usando basicamente a informática e a internet. Defendo que cada curso encomendado a uma entidade privada tenha que constar em um sistema padronizado na internet. Este projeto foi apresentado no início do ano em um sistema padronizado na internet, acessível a qualquer pessoa que queira consultar quais aulas foram contratadas e ministradas, em que datas, quais os alunos e professores que estiveram presentes, quanto foi o preço pago, a quem foi pago e por que foi pago. É a informação na internet, senador Cristóvão, não pode ser só uma declaração da ONG que recebeu o dinheiro, mas as cópias digitalizadas das listas de presença assinadas pelos alunos, dos comprovantes bancários dos pagamentos, além das fotos digitais da sala de aula no momento do treinamento. Para minha honra, concedo uma parte ao senador Cristóvão Buarque. Senador Taques, eu vou também subir essa tribuna, logo que o presidente me permitir, para falar desse mesmo assunto. Eu creio que todos nós temos que falar dessas suspeitas que hoje pesam sobre o Ministério do Trabalho, mas nós ainda mais. Porque, como militantes do Partido Democrático Trabalhista, que é o partido que ocupa essa pasta, ao longo desses seis anos e meio, desde o segundo mandato do governo Lula, com os escândalos há mais de, creio que um ano e meio, nós temos obrigação de nos manifestarmos. E eu quero manifestar apoiando o que disse o deputado Reguffe, também do meu partido, e que parabenizou a Polícia Federal. Mas eu espero um dia parabenizar a Justiça também, no dia em que, se forem comprovadas as denúncias, as suspeitas, a Justiça puna. Porque não adianta a gente parabenizar a Polícia Federal se a Justiça não cumpre o seu papel corretamente. Eu espero que a Polícia Federal vá fundo. E eu ainda torço que tudo isso seja desfeito. Que tudo isso não passe de suspeitas que não são comprovadas. E que a gente possa levantar a cabeça e dizer, suspeitas, suspeitas, suspeitas. Não tocou na nossa imagem. Mas hoje está tocando profundamente. Daí a importância do senhor ter subido essa tribuna, como eu farei daqui a pouco. Muito obrigado, senador Cristóvão. Eu quero também parabenizar a Polícia Federal. É, a Polícia Federal está exercendo as suas atribuições de forma republicana. Eu tenho certeza que o Ministério Público Federal fará. E os órgãos de controle devem fazer, sim, devem exercer, sim, as suas atribuições. Não adianta nós jogarmos o lixo para baixo do tapete. Não adianta. Se crimes foram praticados, esses crimes devem ser desvendados. Aqueles responsáveis devem ser, sim, punidos pelas condutas praticadas. O ministro do Trabalho, o companheiro de partido, Manuel Dias, ele tomou as providências, conforme já foi propalado pela imprensa. E tenho certeza, senador Cristóvão, as instituições republicanas funcionarão e, neste caso, não será mais um daqueles que ficará escondido num canto escuro de uma sala a muito mais escura ainda. Muito obrigado pela vossa parte e eu tenho certeza que a vossa excelência também subirá aqui, como o deputado Regul fez na Câmara dos Deputados na sexta-feira. Nós não podemos deixar de fazer referência porque o Ministério do Trabalho é um ministério a que, por hora, está ocupado pelo PDT. E nós, desde sempre, afirmamos desta tribuna, desde sempre, o PDT, ele não precisa de ministério para apoiar a Presidente da República. Um partido, ele não serve, ao menos ao meu juízo, para aparelhar o Estado. Um partido serve para construir políticas públicas, mas um partido não serve para isso. Nós confiamos no trabalho que vem sendo feito pelo ministro Manuel Dias. Agora, respostas precisam ser ofertadas à sociedade brasileira. Concedo uma parte ao senador Aluísio Nunes. Pelo táxi, vossa excelência tem a minha solidariedade, assim como tem a minha solidariedade de todos os militantes corretos do PDT que devem estar hoje sentindo a mesma preocupação que vossa excelência expressa na tribuna. Eu quero dizer, inclusive, que, do ponto de vista, eu não faço pré-julgamento sobre a figura do ministro, que é um homem que tem uma bela história de resistência democrática, de luta pela democracia no nosso país. Mas o fato é que as engrenagens do ministério, que o PDT ocupa há muito tempo, estão podres. E falta até imaginação a esses que atuam dentro do ministério. Porque essa história de fazer, promover cursos fantasmas com alunos que não existem, é um clássico. Há muito tempo se faz isso. Qualquer manual elementar, se manual elementar houvesse, de falcatruas, saberia que este é um clássico. Dar curso, contratar uma ONG para dar um curso que não existe. Ou contratar curso para ensinar alunos fantasmas e cobrar como se fossem eles vivos. Isto é um clássico. Já aconteceu no Ministério da Agricultura, já aconteceu no Ministério do Trabalho, já aconteceu em inúmeras secretarias do trabalho nos estados. Enfim, falta até imaginação. E mostra essa persistência, meu caro senador, que a tal faxina prometida pela presidente Dilma ou não foi suficientemente profunda ou acabou tendo que se compadecer com a persistência dos chamados malfeitos em nome de uma governabilidade que, na verdade, não está governando coisa alguma. Obrigado, senadora Luísio. Sem pré-julgamentos, como disse a V. Exª, nós não estamos aqui para pré-julgar o Ministro do Trabalho, como fizemos em outras oportunidades, também sem pré-julgamentos em relação a outros casos. Agora, nós queremos crer que as providências foram tomadas. Nós queremos crer que as providências estejam sendo tomadas. Este projeto que eu apresentei à senadora Wellington, é claro, ele traz exigências fortes, mas são perfeitamente razoáveis. O governo federal já tem a tecnologia para produzir rapidamente um sistema como esse. E todas as comunidades do nosso país estão inseridas no mundo da internet, das redes sociais. Se uma organização não governamental não tiver condições de preencher dados no computador, de escanear documentos, de carregar fotos digitais, enfim, essas tarefas simples, como é que vai alegar que pode dar treinamento profissional de qualidade? Não existe como poderá dar este treinamento de qualidade. Apresentei também, senador Cristóvão, ainda em 2011, um outro projeto, o de número 677, para enfrentar de maneira mais completa o controle na atuação dessas famigeradas ONGs, que ganham a classificação de organizações da sociedade civil de interesse público, ou as famosas OSCIPs. E passam com isso a ter uma série de facilidades no recebimento de recursos públicos. Pelo projeto, senador Rodrigo, e já lhe passo a palavra, pelo projeto, esta qualificação, a de qualquer organização como OSCIP, vai exigir a comprovação de que ela tenha pelo menos quatro anos ininterruptos de funcionamento na área para a qual pretende receber recursos públicos. E essa condição favorecida não poderá ser mantida se a entidade não tiver pelo menos 30% de sua receita oriunda de outras fontes, que não o poder público. Desta forma, eu combato as organizações de fachada, aquelas que são criadas não para a realização de atividades de interesse social, mas apenas para receber e desviar recursos públicos, sem acrescentar qualquer valor à sociedade. É uma organização não governamental, sendo transformada em uma organização governamental apenas para roubar o recurso que pertence a todos nós. Concedo uma parte à V. Exª. Apesar do senador Pedro Taques, eu quero cumprimentar a V. Exª pela preocupação que traz este plenário nesta tarde de segunda-feira. Eu quero fazer uma reflexão. Em primeiro lugar, para lamentar que toda vez que acontece algum problema de desvio de dinheiro envolvendo um ente público, no caso, o governo federal ou, às vezes, os governos estaduais, e uma instituição privada sem fins econômicos, como são as organizações não governamentais, tende a haver uma criminalização das organizações não governamentais. E é importante registrar que existem ONGs e ONGs. Existem organizações não governamentais, organizações de interesse social, que desenvolvem trabalhos da maior importância, que são reconhecidas, que chegam onde o Estado não chega e que o Estado não pode abrir mão de construir essas parcerias para facilitar que as políticas públicas cheguem onde, muitas vezes, o Estado sozinho não consegue chegar. Nós tivemos aqui, no Congresso Nacional, no Senado Federal, uma CPI das ONGs. A partir das conclusões daquela CPI, o senador Aluísio Nunes apresentou um projeto que busca regulamentar a relação do Estado, do poder público, com as organizações da sociedade civil. Eu tive a honra de ser designado na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, relator dessa matéria. Essa matéria já está comigo há um tempo, há algum tempo. É um tema extremamente complexo. Nós já realizamos algumas audiências públicas, a última fizemos transmitida ao vivo pelo Interleges, com a participação das entidades representativas das organizações não governamentais de todo o Brasil, a BONG, do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, do Ministério do Planejamento, enfim, de todos os atores, no sentido de construir um marco legal que permita relações claras, relações transparentes, mas que possam ser fiscalizadas e que possamos valorizar efetivamente as entidades da sociedade civil que trabalham seriamente. O que nós não podemos é, em função de condutas irregulares de algumas organizações não governamentais, criminalizar um segmento que tem muita gente séria, tem muita gente séria que trabalha com organizações da sociedade civil sem interesses econômicos. Portanto, louvo a iniciativa de V. Exª, mas quero registrar que nos próximos dias estarei entregando à Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor o meu parecer que foi amplamente discutido com a sociedade civil, com os órgãos de controle, com a Secretaria-Geral da Presidência da República, pessoalmente debati esse tema algumas vezes com o ministro Gilberto Carvalho e espero que possamos, em breve, estar apreciando essa matéria no plenário do Senado Federal pela extrema relevância que tem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senador Rodrigo, eu tenho certeza que nesse meio, nesse sistema, existem sim organizações sérias, decentes, que fazem atribuições, exercem atribuições que são típicas do Estado. Existem sim, nós não podemos generalizar. Agora, como nós também não podemos generalizar sobre a política, não podemos criminalizar a política. Agora, que existe muito picareta, sim, nesse sistema, existe. Existem muitas organizações não governamentais que são criadas só para roubar dinheiro da União e outras pessoas jurídicas com capacidade política. Existem sim, nós precisamos separar. Não podemos generalizar, concordo com V. Exª, e nós estamos aí há muito, de há muito, aguardando esta legislação. Por isso, eu trago essas modestas contribuições, humildes contribuições, para que nós não possamos transformar o terceiro setor no primeiro setor, porque hoje as organizações vivem só de recursos à da União dos Estados e dos Municípios. Concedo uma parte ao senador Wellington e depois ao senador Eduardo Soplicy. Senador Piro Taques, primeiro, acho que considero importante e relevante, V. Exª, trazer esse tema. Eu não tenho nenhuma dúvida que a verdade é o que vai prevalecer. A gente precisa ter sempre um cuidado, como V. Exª alerta. Muitas vezes surge uma denúncia, primeiro vem a condenação, depois que se traz à tona a realidade dos fatos. E quantos já não foram vítimas de situações como essa? Tenho convicção que a presidenta Dilma, que certamente tem até mais informações do que nós aqui, ela não hesitará em tomar medidas que sejam adequadas à ética, à decência, à conduta da sua equipe, como já fez em vários momentos da história. Eu quero aqui apenas manifestar, de um lado, a nossa confiança e a nossa convicção do trabalho que o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, com toda a sua história do Brasil, com os seus quadros, com pessoas como V. Exª, aqui também destaco presente o senador Cristóvão e outros parlamentares, que no Senado, que na Câmara, que em Câmara de Vereadores, que em Prefeituras, que em Assembleias, em Governos Estaduais, enfim, eu tive o privilégio de, como governador, ter o PDT, com o nosso presidente Flávio Nogueira, lá no nosso Estado, um belíssimo trabalho, um trabalho correto, decente, assim como em outras áreas. Então, eu quero aqui destacar que muitas vezes se atinge o partido, por conta, às vezes, de uma simples denúncia de um dos seus membros. Eu quero aqui, pelo Partido dos Trabalhadores, destacar, não é, todo o nosso carinho, admiração, gratidão e confiança sempre na importância do PDT. Junto com isso, eu também quero apenas ir nessa direção aqui do senador Rodrigo Rollemberg, e me anima, é o que V. Exª já coloca. Nós estamos, nesse instante, debruçados em buscar uma solução para essa situação das organizações não governamentais, por conta de uma CPI das ONGs que teve aqui, que adotou medidas que, em nome, como se diz no ditado popular, em nome de matar o carrapato, matou o boi, ou seja, se generalizou demais. Mas, veja que, nesse instante, eu acho que há necessidade de se trabalhar, mas sempre no intuito de proteger, está certo? As entidades que existem, não são poucas, que atuam com seriedade como um papel importante. Eu sempre reconheço que tem coisas no poder público que precisam ser feitas com o coração. lidar com pessoas com deficiência, lidar, muitas vezes, com pessoas, usuários de drogas, lidar com mulheres prostituídas, lidar, enfim, com tantas áreas. Muitas vezes, vai além de uma relação de contrato de trabalho. É preciso ter um... Recebemos aqui, esses dias, o Padre Arudo, que é membro de uma área dessa, ele só tem que ter um remédio chamado Amorex. Então, é algo, assim, que eu queria ressaltar e parabenizar a V. Exª pela forma corajosa com que lida com o tema. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Wellington. Concedo uma parte à sua excelência, o senador Eduardo Sobrici. Obrigado, senador. Pedro Tax, quero cumprimentá-lo como membro do PDT, de pronto, estar preocupado com a informação de que o Ministério do Trabalho, onde o ministro responsável pelo PDT, que é do PDT, esteja com uma dificuldade, e da maneira como, V. Exª, que requer que isto seja esclarecido com a maior rapidez possível e, ao mesmo tempo, faz uma análise da atuação destas organizações não-governamentais. Uma coisa seria se a sociedade civil brasileira estivesse melhor ainda organizada para termos ONGs que, às vezes, até independentemente de quaisquer fundos públicos, fundos governamentais, que, às vezes, hajam e existem casos como esses, nós temos conhecimento. Vamos citar, por exemplo, a Fundação Ayrton Senna, que, sobretudo, em decorrência do próprio patrimônio deixado por Ayrton Senna, realiza ações de grande relevância pública e social. E há muitas outras no Brasil, mas acredito que, comparadas àquilo que ocorre em outros países, como nos Estados Unidos da América, nós não temos ainda um número tão significativo. Agora, na medida em que organizações não-governamentais venham a receber recursos públicos de quaisquer ministérios, é muito importante, sim, e devemos acelerar, à luz do que aqui nos falaram, a Luísa Nunes, Rodrigo Wallenberg e o Wellington Dias e todos os senadores, de quão importante é, Cristóvão Buarque também, que tenhamos um procedimento regular de prestação de contas, de transparência em tempo real, de como tais instituições utilizam os recursos públicos. A transparência em tempo real é a melhor maneira de prevenir irregularidades. Esta é a experiência que eu, por exemplo, quando tive responsabilidade sobre um organismo público, direto, pois fui presidente da Câmara Municipal, ao adotar tal mote, consegui evitar tantos problemas, inclusive detectar problemas muito sérios, mas, então, cumprimento a V. Exª pela diretriz que aqui está colocando. Muito obrigado, senador Sobrici. Um dos pontos do projeto por nós apresentados é justamente para trazer a transparência. Assim, senhor presidente, eu quero encerrar a minha fala expressando ao ministro do Trabalho o nosso respeito, respeito partidário e confiança de que as medidas por ele tomadas de suspensão de todo o pagamento, todo o desembolso, até que tudo seja investigado. E parabenizar, sim, a Polícia Federal pelo trabalho desenvolvido. Nós não podemos pré-julgar quem quer que seja. Nós não estamos aqui para pré-julgar quem quer que seja. Mas também nós não podemos deixar de investigar e o trabalho da Polícia Federal tem que ser e deve ser valorizado.